Olá, criança! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma correção de atividades referente à semana do dia 19 do 10 ao dia 23 do 10. Vamos corrigir a disciplina de história. Vamos lá, criança! Pega seu livro didático no módulo 3. Vamos lá! Nós trabalhamos a questão da moradia. Já trabalhamos esse conteúdo e na página 224 foi proposto para que você realizasse o desenho da sua moradia. Então, eu tenho aqui a sugestão, no caso, da minha moradia. Eu fiz um desenho da casa onde eu moro. Uma sugestão. Continuando, criança, vamos agora para a página 226, história. Vamos lá! Na questão 1 está pedindo. Leia, seguiu o relato de Cabá, Darebu. Um garoto indígena do povo Mun de Um. Urucu, diferente, né? Então, que vive na floresta amazônica. Veja como ele descreve sua moradia. Então, ele está descrevendo a sua moradia. Meu povo vive em casas feitas de barro. E ele vai falando sobre as características, com quem ele mora. Então, eu acredito que você já fez a leitura desse texto. Agora, nós vamos fazer a correção. Então, vamos lá, criança! Na questão A está pedindo. Marque com X na ilustração que representa melhor a moradia de Cadá, Darebu. Então, qual é a moradia desse garoto? De palha, isso mesmo. E por que Cabá, Darebu, gosta de morar em sua casa? Segundo texto, por quê? Porque ele fica bem ventilada. Isso mesmo, a casa, ela fica bem ventilada de dia e à noite ela é bem fresquinha. E a questão C. Sumblin no texto, o trecho que diz quem são as pessoas que moram na mesma casa que Cadá, Darebu. Então, você vai sumblinhar papai, mamãe, meus irmãos e irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Então, você vai circular a família desse garoto. Continuando, na página 228, nós temos aí o enunciado. Está pedindo. Qual é o nome da rua? Onde você mora? Então, você vai escrever o nome da sua rua. Eu escrevi o nome da minha, Rua da Feira. Isso mesmo. Você sabe por que a rua tem esse nome? Eu não sei. Não sei o motivo. Não deu tempo de pesquisar, mas não sei por que tem esse nome. Se você sabe o motivo que foi escolhido o nome da sua rua, você vai escrever. Certo, criança? E na questão 3, está pedindo. Cite duas atitudes representadas na ilustração que contribuem para evitar acidentes. Então, você vai fazer a correção aí. A primeira atitude é o respeito à sinalização para pedestres. E a segunda atitude? Uso da faixa para atravessar a rua. Isso mesmo. Então, crianças, nós encerramos a correção das atividades da disciplina de história. Façam aí a correção. Nós encerramos a nossa aula de hoje. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma